Hoje eu quero ensinar vocês a fazer em perfume importado. Quero agradecer a todos pelo acesso em nosso canal do Youtube. Quero agradecer a todos também pela curtida no nosso Facebook, facebook.com.br Fórmulas Gratuitas e pedir para vocês continuarem acessando nosso site, suaformulas.com, onde eu tenho uma variedade de fórmulas grátis para perfumes, cosméticos, produtos de limpeza, automotivo e outros. Então eu vou ensinar vocês a fazer o perfume importado. Aqui eu tenho uma essência, 30% da essência. A essência ideal é que seja de boa procedência para a elaboração dos perfumes. Aqui eu tenho o álcool, tenho 50 ml de álcool, 50%. E tenho 20% de água ionizada. Esse álcool aqui é álcool de cereal, né? Então primeiramente a gente coloca a essência. Então aqui a gente tem 30%, no caso 30 ml. Então adicionamos a essência. Nós vamos com o álcool aqui, o becker, onde estava a essência, para aproveitar toda ela. Adicionamos o restante do álcool, no caso 50% de álcool, 30% de essência. Então agora por último a gente coloca a água ionizada. 20 ml de água ionizada. Então como eu disse, a essência tem que ser de boa procedência para você poder fazer um bom perfume. Então aqui está pronto o perfume internacional. Então aí você pode colocar corante. Corante é a gosto. Aqui eu fiz uma diluição, eu já dou um corante primeiro, antes de colocar. Vou colocar algumas gotas aqui. Ele já dá uma tonalidade. Você pode colocar quantas gotas você quiser. Fica uma cor mais azul. Está pronto o perfume. Daí é só fazer a maceração dele. Então a maceração eu vou ensinar em um outro vídeo. Provavelmente esse vídeo já está postado também no nosso canal. E você pode ver por ele. Continue acessando nosso site, suaformulas.com Lá tem uma variedade de fórmulas grátis. Ok? Obrigado pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.